Salve, salve! Meu nome é Emerson. Você também, você tá ligado? Eu quero saber. E hoje eu vou te apresentar mais um FAQ, que é Frequently Asked Questions. Então, sem enrolação, vamos começar? É, parece que tem muita gente com dúvidas sobre coisas relacionadas à Austrália. Então, como eu estou aqui pra te ajudar, por que não responder as suas perguntas? As perguntas, não é? Bom, pra entrar nesse vídeo, no FAQ, as perguntas precisam ser repetidas. Se for uma pergunta aleatória, aí eu acabo respondendo pra pessoa e mensagem de texto. Agora, quando muita gente tem a mesma dúvida, não dá pra responder uma a uma. Então, eu prefiro juntar essas perguntas e depois de um tempo acabar gravando um vídeo. Então, por isso que essas perguntas estão sempre nos meus FAQs. Então, se você quiser saber outras dúvidas que a grande maioria das pessoas tem sobre a Austrália, é só entrar na minha playlist chamada Pergunta Que Eu Respondo, que lá você vai ver um monte de vídeos com o título FAQ. E se você quiser ver tags, aí você encontra lá também, tá bom? Então, vamos já partir pra primeira pergunta. Morando no exterior, a gente esquece a língua portuguesa? Olha, aí fica difícil de eu te explicar, a não ser que eu seja alguma pessoa ligada a coisas de neuro e por aí vai. Bom, como você pode ver, não sou médico, eu não entendo nada dessas partes. Mas uma coisa que eu posso te garantir é o seguinte, você não tem como esquecer a sua língua mãe. A não ser que aconteça alguma coisa que, enfim, que eu não saiba explicar mesmo. Mas uma pessoa, quando ela tem amnésia, quando ela esquece de qualquer coisa, ela sempre vai estar achando um jeito de se comunicar usando a sua língua mãe. Então, no seu caso, se você fala português, qualquer coisa que venha a acontecer contigo, você não vai esquecer a sua língua portuguesa. Porque é a forma como você se comunica. É a forma como você sabe tudo. É a forma como você aprendeu a entender o mundo. Então, acho que não. Sem pensar em termos médicos, ou seja lá o que for, tudo bem que eu nem usei termos médicos pra responder anteriormente. Mas, falando como uma pessoa liga, como uma pessoa que vive essa experiência. Eu sou brasileiro, então eu falo português. E eu moro na Austrália há quase sete anos. Então, 95% do meu tempo é falando inglês. Então, o que acontece? Claro que é impossível eu esquecer a língua portuguesa. Aqui, eu não estou conversando contigo, não estou falando português, e não estou falando bem, sem sotaque nenhum. Então, não dá pra esquecer. Agora sim, o que acontece é você esquecer uma palavra ou outra. Isso é muito normal. Até quando você pensa só em português, Às vezes, você quer falar uma palavra e você fica com aquela sensação, Ai, qual que é a palavra mesmo? A palavra está aqui, na ponta da língua, e eu não consigo lembrar. Então, é a mesma coisa. Se você vive a língua inglesa, se você não pratica o seu português, tem horas que você vai acabar falando em português com algumas pessoas, e você não vai lembrar algumas palavras. Ou então, vai acabar substituindo. Por exemplo, quantas vezes, ao falar com meus familiares, com os meus amigos, eu esqueci algumas palavras. Exemplo, uma vez eu estava em um restaurante no Brasil, e eu detesto... Não, já até esqueci a palavra. É... Capsicano. Capsicano é pimentão. Está vendo como acontece? Mas você lembra. Então, eu não lembrava dessa palavra pimentão. E eu falei, olha, eu quero esse prato, mas eu não quero capsicano. Eu não lembrava, eu não conseguia lembrar. Ué, por que que isso acontece? Porque eu não uso essa palavra por muito tempo. Eu costumo usar o tempo todo, em inglês, capsicum. Qualquer lugar que eu vou, eu sempre digo, não capsicum e não mashum, porque eu detesto mashum também, que é outra palavra que é... Nossa, não sei por que que veio a amôndega na minha cabeça. É cogumelo. Então, são duas coisas que eu não gosto. Capsicum e mashum. Então, é muito normal, mesmo eu lembrando agora, vai passar o dia seguinte, 10 dias, eu vou esquecer como é que se fala essas palavras em português, porque eu não uso, então é normal. Mas, esquecer o português não dá para esquecer. E outra coisa, como eu estava falando de substituir, um exemplo clássico que acontece com todo mundo que passa a falar inglês, a gente tem que economizar. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, quando você economiza dinheiro, você consegue fazer as coisas. E economizar em inglês é to save. Save, S-A-V-E. A palavra fica bem parecida com salvar, né? Então, é muito normal você ver brasileiro conversando com outro brasileiro, falando, nossa, eu salvei algum dinheiro. Ou então, eu preciso salvar dinheiro para comprar isso. Aí você fala, peraí, como assim salvar dinheiro? Por acaso o seu dinheiro está se afogando? Está acontecendo alguma coisa errada com o seu dinheiro? Mas é normal, você vai por associação. To save o tempo todo? Ah, I need to save some money. Whatever. Então, você acaba traduzindo de uma forma idiota e às vezes acontece e falar essa palavra, por exemplo, salvar. Então, você não esquece, mas você substitui algumas palavras e acaba esquecendo uma palavra, uma vez ou outra, mas depois de um tempo, se você ficar puxando na memória, você vai lembrar, tá? Então, a resposta é não, a não ser que aconteça alguma coisa médica que eu não possa explicar. Outra pergunta, o tempo todo questionado. Faz frio na Austrália? Faz frio na Austrália? Claro que faz frio do mesmo jeito que faz muito calor. A diferença é que aqui a gente tem as quatro estações do ano bem definidas. Estou falando besteira, porque a gente está no outono, na época que eu estou gravando esse vídeo, e está hoje 33 graus. É, tem vezes que o inverno não chega de jeito nenhum, mas também tem vezes que o verão, ó, demora a chegar. Então, é meio complicado, mas se você for parar para pensar, aqui faz muito frio, sim, na época do inverno, não é fácil, porque venta muito e o vento é gelado. Claro que não se compara com aquele inverno cabuloso, nebuloso, que você vê no hemisfério norte, como Estados Unidos e partes da Europa. Mas aqui faz frio, sim. Existem alguns locais que nevam aqui, um exemplo é uma cidade chamada Threadball, que é onde ficam os Alpes aqui da Suíça, que é onde fica aqui os Alpes aqui da Austrália, é uma cidade onde as pessoas vão para esquiar, então neva, então faz frio. E também faz calor, então se prepare, porque você vai pegar temperaturas em algumas cidades abaixo de zero, como a nossa capital, Canberra, é muito normal estar abaixo de zero na época do inverno, e também em algumas cidades você vai pegar um calor insuportável, parece deserto do Saara, mais de 40 graus. Já aconteceu de eu pegar 46 graus aqui em Sidney. E olha, isso era o que estava mostrando o termômetro do iPhone, porque na realidade na rua as pessoas estavam dizendo que estava mais de 50 graus. Então se prepara, tá? Inverno e verão aqui é pesado sim. Respondi sua pergunta? Então vamos para a próxima pergunta. Tubarão é um problema na Austrália? Tubarão é um problema em qualquer lugar do mundo, porque se você tiver cara a cara com tubarão dá um jeito de fugir, sei que é quase impossível, né? Porque se você está de frente com tubarão o ataque é certo. Mas tubarão é um problema sério sim aqui na Austrália. Claro que não é muita gente que morre se você for comparar estatisticamente a quantidade de pessoas que são atacadas por tubarão com a quantidade de pessoas que vivem na Austrália. Mas eu não tenho um gráfico falando de porcentagem de ataques de tubarões, mas eu sei sim que muitas pessoas são atacadas em toda a costa da Austrália. Então, para quem é surfista, presta atenção, tenta não abusar, dá um olhar. Claro que a gente não pode precaver uma coisa como essa, mas na grande maioria das praias mais movimentadas da Austrália, a gente tem um serviço de segurança e ele deve ser usado. Então essas pessoas estão lá para te proteger e para te salvar. Então, caso esteja chegando um tubarão ou qualquer coisa parecida, eles vão dar um jeito de te avisar, eles vão dar um jeito de te... Eles vão dar um jeito de... Ixi! Eles vão dar um jeito de... É uma palavra difícil, vou falar devagar. Eles vão dar um jeito de te tirar da água. E saiu! Então, eles vão dar um jeito de te tirar. Eles vão dar um jeito de fazer você sair da água, tá? Vão tocar sirene, vão fazer aquela coisada toda, aquela palhaçada toda, mas você sabe que é para você, ó, picar a mula para não se atacar. Mas alguns pontos mais distantes, a Augene não tem segurança, pode acontecer sim. E infelizmente os ataques estão aumentando cada vez mais aqui na Austrália. E finalmente a última pergunta desse vídeo. Tem muita aranha na Austrália? Por que você me perguntou isso? Por que as pessoas me perguntam isso o tempo todo? Tem muita aranha na Austrália. Aliás, a Austrália é um país que tem muita peste. Eu não sei o que aconteceu aqui. Tem muita aranha, tem muita formiga, tem muita barata, tem muito mosquito, tem muita polga, tem muito tudo nesse lugar aqui. Esse lugar aqui é um terror, é uma selva. Claro que do jeito que eu estou falando, parece que a Austrália é o pior lugar do mundo. Não, não é. Tanto que eu amo esse país e eu vivo aqui. Mas a Austrália sim tem um problema sério com aranhas, tem um problema sério com qualquer tipo de peste. Então quando você vem pra cá, é normal no começo você não se adaptar, você achar tudo muito estranho, mas com o tempo você se adapta. E também é muito normal, em muitos lugares onde você estiver, você vai estar vendo alguns cartazes feitos pela vigilância sanitária e por outros tipos de organizações que eu não sei o nome, te indicando os tipos de aranha que existem aqui na Austrália. Então quando você vê aquela pequenininha, sai correndo também, viu? Porque ó, é problema. E eles te dão um toque, caso você seja picado por uma aranha, se você puder, mate essa aranha, porque você pode levar essa aranha pra qualquer hospital. E aí sim eles vão saber qual é o melhor antídoto pra te dar contra essa picada da aranha. Então é muito normal você encontrar aranha na sua janela, isso você vai ver o dia inteiro aqui na Austrália, em qualquer lugar. Você vai estar vendo aranha e teia de aranha pra qualquer lugar. Você também vê alguns tipos de aranha, é uma aranha mais ou menos desse tamanho, ela parece uma tarântula, ela é marrom, mas ela não é venenosa e ela não te ataca. E você vai ver sempre esse tipo de aranha na parte do teto da sua casa. E esse é um tipo de aranha que é legal você ter na sua casa, porque elas comem mosquitos, elas comem insetos. Então você tem que aprender a lidar com aranha. Se você tem fobia, aranha, se prepara porque aqui você vai sofrer, tá? E você vai encontrar uma aranha por dia. É normal. E além disso, como eu falei, né? Barata no verão é um horror. País que sai de tudo quanto é lugar. É meio estranho, né? Porque quando você fala, poxa, Austrália é um país que é um exemplo, um país tão lindo, onde tudo é perfeito, não é bem verdade. Inseto aqui, mosquito e pernilongo, é um horror. E o mosquito daqui é inteligente. Eu não sei o que acontece, o mosquito daqui é tão desesperado pela sobrevivência que ele te segue. Se o mosquito chega e fica no seu rosto, não adianta. Você pode estapear, você pode continuar andando, porque esse mosquito vai te seguir por minutos e minutos e minutos. É uma coisa insuportável também. Então, infelizmente, peste é uma coisa que tem muito aqui. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre pestes. Se você ficar curioso, quiser saber um pouquinho mais, dá uma clicada nesse vídeo aqui, que você vai entender mais ou menos como é essa relação de pestes aqui na Austrália. Bom, eu acho que já deu para responder as perguntas mais perguntadas. Olha que coisa ridícula falar isso, mas é verdade. Acho que deu para responder as perguntas mais questionadas da semana. Se você tiver mais dúvidas, por favor, deixe um comentário com a sua pergunta aqui embaixo, que eu vou tentar fazer novos vídeos para estar te ajudando a conhecer um pouquinho mais da vida, no estilo oze de ser, a típica vida australiana. E agora eu quero aproveitar também e mendigar. É, momento mendigação. Eu sei que isso é uma chatura, mas por favor, se você gostou desse vídeo, dá um like, porque isso vai me ajudar muito na divulgação favorita, só favorita se você gostou de verdade, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, porque daí você vai estar sempre sendo notificado de novos vídeos e vai poder me acompanhar nessa minha aventura em terras australianas ou em qualquer lugar que for. Agora, se você estiver no Facebook, é só você dar um curtir na fanpage e aí você vai estar sabendo também sobre tudo que acontece comigo, sobre todos os meus vídeos. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, p***. Tchau!